Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém começa Vai, vai, leozinho Aí Dente do Eminem, olha bem pra mim Até porque o seu talento também é slim Na verdade, você tá fora de órbita O seu slim e o meu bem, obesidade mórbida Olha só que diferença, que legal Sabe que eu sou profissional Eu subtraio com sua presença Até porque o meu freestyle não é ocasional Não, ele é sempre Sabe que tipo de qualidade é essa? Brastemp É muito triste, é muito triste Sabe que agora eu rimo, você se entristece Na verdade, você é um escroto, meu garoto Sabe que é tipo um gafanhoto Mas eu cheguei a marcar sem o seu chassi Não esquenta não, que amanhã teu pai te compra outro Aí, malu Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele Aí, aí, demorou Quer falar de obesidade? Aí, irmão Quer falar de obesidade? Entendeu nada Só rima tá bem leve Cê fez uma dieta pesada Aí, deixa lá Eu sou criativo Difícil de criar Você quer falar dessas paradas Mas agora não dá nada Cê vai ver o que é rima Que é bem intercalada Gafanhoto até deu preguiça Tá mais pra uru puxando Aqui hoje só resta carniça Aí, você não faz que não ver nada Irmão, cê tem que entender que ela é pesada Você é um alto, mano, mas você é meu fã Pode vir de Harley, te atropelo De carrinho, de rolê, mano, ou não Eu tô quase com você Vou te desculpa, irmão, mas você vai se fuder Mas demorou sem limite Esse motoqueiro cansante Atropelar, pedece e vem atropelar o beat Vamos lá na montação Barulho pra cima do mototreta Barulho pra cima do Leozinho 1 a 0, Leozinho Leozinho, reconheça Solta a noite Vem todo mundo, mano Barulho é louco, ei Uou, 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 uou Só pra quem saca essa aqui até amanhã Vai andar de moto E mando você, meu fã Eu te bato, meu chapa Eu te bato, meu chapa Nem preciso falar que agora você tomou um tapa Na peita tem live, firmão Vai fazer facebook e a viva Tá alta que eu faço a transmissão Aê, que morocuzão Ou cê chama um síntese pra fazer a equação Cê pensa que eu sou moleque Não é porque eu não sou antigo Que eu também tenho conhecimento de rap Tenho várias referências, irmão Eu também sei chegar agora, passa a visão Mas você tá desde as antigas E não buscou um conceito Não soube fazer nas antigas Deixa os que os novos faz direito Uou, 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 uou Já deixa lá registrado e na pontaria do condomínio Na moral, cê tá na pista Que papo curubu Além de trouxa, é racista Presta atenção, cê não sabe o que cê fala Cê sabe que aqui cê é base de estala Olha só, velha ou nova escola Não importa, hoje cê vai embora de carriola Só os pedaços, só os cacos É muito chato perder pra um cara a cara de macaco, né? Uou, 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 uou Vencerou! 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 Ai, papai! Então vai, então vai, mano Se matem, se matem Que ele vai começar É o quê? Zé de par, carai! Aaaaaaai! Começa, começa, começa! Zé de par, carai! A, 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 aê! Só rima tá mais rodada De pneu, remode Espaço pra geração Por isso que existe gosta gold Foram deixar Aí nasceu essas moda Pega a essência estilo gênio em bola certa Aê! Demorou já se prepara Quem inveja muito pra dela Queria tá no lugar do cara Aê! Eu nem sou racista nem machista Para de fazer essas porra E para de ser vitimista Na verdade eu mando sua rima rara Você é um predela sim Só que com a peruca do Pedro de Lara É de ti 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 Mas o predela não faz a metade Porque o que ele cheira de pau Leozinho tem o dobro de qualidade Aê! Na verdade Agora se ramela no dog Nada de predela Sua voz é fina Você é bicha igual o Nog Não! Porque olha a minha cor Menino Isso aqui é essência de tambor Coisa que cê não conhece Sem precatória Menino cê precisa usar uns livros de história Essência de tambor Venho pra te ensinar Não! Não! Até porque eu não sou vulgar Respeita o tambor é macumba Respeita em primeiro lugar Na verdade parceiro Você é trouxa Conhece mais condomínio do que terreiro Condomínio e o caralho não é chegado Respeito em primeiro lugar Sem em último colocado Aê! Treinta e do aliado aqui na briga Primeiro lugar Você foi o ultimo nessa corrida Criança Agora caiu Com sua alegria Você faz eu pensar em cancelar a aposentadoria Sabe por que? Você me entristece Quando cê pega o mic O seu nível sempre desce É claro que cê vai ter aposentadoria Você não entendeu que agora eu tenho ideologia É no maior travar Mas se quebrou o round inteiro meu MC É que quando cê vê um MC bom que nem eu Cê até pensa em desistir Ai 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 Palmas para essa batalha Vamo lá família Vamo gritar pra um só certo? Votação Barulho para as rimas do mototreta Barulho para as rimas do leozin Mototreta Leozinho Mãos pro mototreta Mãos pro Leozinho Me ajuda ai alguém mano Me ajuda ai alguém Pega as mãos pro mototreta Pros mototreta Quem gostou das rimas do mototreta O skate vale uma mão 55 Levanta a mão pro Leozinho Olha as mãos pra quem gostou do Leozinho Uma só Uma mão só a família Olha a cara dura Abaixou Abaixou mano Abaixou mano Abaixa o sovaco ai Abaixou 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 Leozinho Campeão da 58ª Batalha da Anteia Vamos ai mano Pro mototreta Por favor fica aqui mano Faz um frio do campeão Junto com o Leozinho Certo mano Você é merecedor do meu jeito Caralho Frio do campeão Frio do campeão Frio do campeão Ae Eu tenho que assumir Pivete Rimada da manhã Já tinha visto você rimando Vi seus vídeos Eu sou seu fã Tem que assumir Se liga que eu não sou cuzão Eu sou novo Mas eu também tenho que aprender com a Velha geração Eu não entendi esse beat Nem trap Nem bombap Eu não sei o que é Deixa eu fazer um freestyle Eu vim e perdi minha fé Eu nem sei se eu ganhei moneque Mas foi maior satisfação Feliz pra caralho Pela segunda seguida Leozinho Sendo campeão Se liga na fita bolada Moleque rimando igual vagabundo Agradeço o Mototreta Aos organizadores E também a todo mundo Mais ou menos Doze anos De improviso Pra mim um troféu aqui É cada sorriso É cada mão Cada rap que eu disponibilizo Represento no barro, asfalto ou no piso Olha só MC Em Baruerim Em Baruerim Deixa fluir Rimão suficiente Pra distribuir Você sabe que o beat Porque eu também sou seu fã Você sabe que o rap é clássico Que nem Djavan E toda vez que eu rimo Eu me orgulho e ignoro Você sabe que se deixar o beat eu devoro Eu tô ficando sem ideia Satisfação total Que essa batalha seja sempre imortal Que essa batalha seja sempre imortal Satisfação Valeu família Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da Aldeia E mais convidados Mano vai ser sinistro tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal Certo? E várias atrações pesadas aí família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osasco Zona Oeste mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso Confirma a presença no evento Certo família? E também temos aí A página da batalha Pra vocês curtirem E ficarem por dentro No dia a dia A gente vai postando Os MCs confirmados E vai deixar todo mundo Por dentro aí do bagulho certo? Chegar com nós família Vai ser peso Costa Gold Batalha da Aldeia E convidados TEM 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 TEM